Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao meu colo de algodão, eu sou a Débora. Se você não é por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo porque nós estamos rumo aos mil inscritos. Posso contar com a sua inscrição? Tenho toda a certeza que sim. Dito isso, minhas flores, bora para o vídeo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma super dica revolucionária que é como eu estou lidando com tratamento precoce de estrias na gravidez. E eu vim compartilhar esse queridinho. Amo. É o Humidita Gestante Hidratante. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês. Eu vou deixar aqui também quanto que eu paguei nesse creme, que é a média que está aí nas farmácias. Lembrando, gente, que é muito importante fazer esse tratamento precoce das estrias na gravidez. A gente sabe que a nossa pele, em um curto período de tempo, ela estica muito. Ainda mais eu que já estava um pouquinho acima do peso, já tinha algumas estrias. Então, para não agravar a minha situação e prevenir, eu tive essa indicação da Dermato. E é importante dizer, gente, que durante a gravidez a gente precisa utilizar produtinhos que são próprios para nós gestantes. Porque, se não, você pode ter um efeito não muito agradável. De repente, alguma substância que prejudique mamãe bebê. Ou, de repente, você pode ter alergia. Não sei. Mas, assim, você precisa utilizar produtos próprios para gestante. Se possível, eu sempre falo, gente, consulte o seu médico. Então, esse aqui, a dermatologista me indicou. Esse creme, ele tem 200 ml. Eu vou deixar aqui, assim, ó. Eu vou lendo aqui. Tem as mesmas informações. Ele tem 200 ml. É uma hidratante corpo. Então, você pode passar barriga, quadril, coxa, bumbum, tá? Todo o corpo. Prevenção de estrias durante a gravidez. Hipoalergênico. Dermatologicamente testado. Restaura a hidratação natural da pele. Recupera a pele. Livre de fragrâncias. Isso é muito importante, gente. Porque muitas gravidinhas desenvolvem problemas com o cheiro. Vocês comentaram muito naquele vídeo que eu postei sobre rotina com o cabelo. Sobre essa questão dos aromas. Eu não tive problema com o cheiro de coisas. Sinto um pouco mais, assim, eu sinto que o meu olfato ficou um pouco mais aguçado. Mas, não aquele ponto de, tipo assim, ter repulsa. De não conseguir usar um dos meus produtos que eu já utilizava. Mas, eu sei que é uma questão para muitas gestantes. Então, isso é importante. Livre de fragrâncias. 200 ml. Humiditagestante. Então, vamos abrir? Vamos abrir? Ele parece uma embalagem de perfume, né? Compridão assim, vem na caixa. E olha a embalagem dele, gente. A embalagem é assim. Eu achei muito bonita esse tom rosa que tem na tampa. Ele branquinho com as letras verdes. Então, eu achei que a estética visual é muito boa. Por ser um produto que você compra na farmácia. Eu achei muito parecido com um cosmético, assim, que você compra numa loja, numa perfumaria. Então, eu particularmente gostei da embalagem. Eu ia criticar, porque, assim, eu gosto muito, principalmente de creme corporal, eu gosto muito de pump. Sabe aqueles que você aperta em cima? Eu acho até a dosar. Para dosar, é melhor. Mas, esse aqui, quando eu abri, gente, olha. Eu não sei se vocês veem. O furo dele é bem fininho. Então, e ele sai de pouco, assim, ó. Não sai aquele montão, conforme você aperta. Então, por ser um orifício bem fininho, sai pouco, dosa bem. Ele é muito grosso. A textura dele, assim, é... Cheiro não tem mesmo, mas é uma textura que você sente, assim, que parece que sua pele vai ficar oleosa. Mas, na verdade, eu vou passar um pouquinho, porque eu tenho um pouquinho de estria no braço também, gente. Quando eu engordo, os meus braços aumentam. Então, vamos desperdiçar. Que, enfim. Mas, ele não fica oleoso. Fica bem gostoso. A pele absorve rápido. E eu gostei, gente. Pode usar em pele seca. A minha pele é mais para seca, mas você pode usar em todos os tipos de pele. Aqui fala. É um hidratante funcional desenvolvido para o uso durante a gestação. É um período que a pele sofre rápido estiramento e pode representar estrias. Então, tem componentes lipídicos semelhantes aos da pele. Que atuam preservando a umidade e restaurando a barreira cutânea na medida que a pele modifica durante a gravidez. Outra coisa que eu achei legal é que fala que tem vitamina E. Atua como antioxidante. E também tem uma substância chamada alantoina. Que atua na renovação celular. Então, atua aí como coadjuvante na preservação das estrias. Fala que você pode passar aqui após banho ou sempre que você necessitar de uma hidratação. Sempre massageando. Eu gosto muito de passar no período da noite. Que é aquele momento meio spa. que você chega em casa, você dorme. Antes de dormir, na verdade, você toma um banho relaxante. Aí pega aquele creme, passa na sua barriga, passa na coxa. Sabe? É um momento que eu tenho até muito contato comigo mesma. É um momento que eu converso com o meu nenê. Que meu corpo tá relaxado após o banho. Então, assim, gente. Eu acho muito gostoso. É a dica que eu dou. Naquele momento de você se conectar com você mesmo. Aquele momento de você ter aquele cuidado com você mesmo. Você ter um produtinho. Porque às vezes a gente, na gestação, tem toda aquela questão da nossa autoestima. E a gente, às vezes, não se sente muito bonita. Eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui na descrição. Mas eu acho que esses produtos, além de ajudar a gente a se cuidar, faz com que a gente se conecte conosco. Que a gente tenha esse senso de tirar um minutinho, que seja do dia, pra ter esse autocuidado. Então, eu tenho gostado muito, gente, desse produto. Eu não sei quanto que vai durar. Eu tô utilizando ele há uma semana apenas. Tá cheião. Eu adorei esse formato curvo que tem aqui. Eu achei muito bonita a embalagem. E eu acho que é um ponto positivo você se cuidar durante a gravidez. Porque a gente consegue se sentir mais bonita. Então, assim, gente. Se acontecer de eu, depois de um tempo de uso, achar que não tá legal, eu venho aqui e volto com tudo pra vocês. Mas eu pretendo usar esse creme até o final da gestação. Recomendo. Não acho que é um creme tão barato. Mas eu acho que vale o investimento. Porque apesar de serem 200ml, eu sinto que é um creme que vai ter uma boa durabilidade pra mim. Porque você vê que um pouquinho que você passa, ele rende bastante, tá? Então, essa é a dica de hoje. É isso que eu tô fazendo de tratamento pro corpo. pra evitar estrias durante a gravidez. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações pra você não perder nada que se passa por aqui no Diário de Gestante. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.